Jornal O Repórter, a notícia da sua cidade, oferecimento Eliauto Veículos, compra, vende, troca e financia. Eliauto Veículos, telefone 3604-4136. Quem vai compor a chapa como vice-prefeita do Luiz Antônio aqui em Mandirituba é a Rosilene, que também é empresária aqui na cidade e está saturada com a situação que o município vem vivendo nos últimos anos. O que é que levou, além desse problema do município estar atrasado com obras, enfim, em relação a outras cidades da região, o que mais levou você a tomar essa decisão de encabeçar aí, ou pelo menos ser parte dessa chapa do PSC, ou chapa pura, como queiram, como vice-prefeito, candidato a vice? É, primeiro, porque o cenário político do país é uma indignação total, com essa corrupção, com essa crise política, com essa crise financeira. E outro motivo, porque eu sou mulher também, e eu represento a mulher aqui de Mandirituba, essa força feminina, e porque a gente quer um país melhor, um estado melhor e um município melhor. E tem que começar pela casa da gente. É aqui pelo nosso município que tem que começar a transformação. Como é que você vê o município hoje, Rosilene? Você me dizia que o seu pai, o seu Aleixo, foi prefeito na cidade, ele foi também vereador aqui no município de Mandirituba, ele tratou a cidade com muito amor, com muito carinho, o Pedro está mostrando ele sentado ali. E como é que você vê a cidade hoje para a época em que seu pai administrava? Olha, eu vejo um município retroagindo, nós estamos andando para trás, nós estamos atrasados pelo menos uns 40 anos, em todos os setores, é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, no urbanismo, é falta de cuidado com a área rural, tem comunidade aí que está esquecida. Então eu vejo assim, olha, com muita tristeza, porque eu nasci aqui, é minha terra, aqui eu me criei, aqui eu tenho a minha família, meus filhos e a gente precisa ajudar o município. Então eu vejo com muita tristeza, sabe, porque é um único grupo que administra há muitos anos e são pessoas que não pensam no bem comum, são pessoas que pensam em si próprios. Então é por isso que está uma briga de poder, uma guerra de poder. Então é para isso que nós viemos, para mostrar que o município tem jeito, tem jeito de mudar e a hora é agora e chegou. O PSC é uma opção de mudança para melhor na cidade, vocês entendem dessa forma? Sem dúvida, a ideologia do nosso partido, não porque ele é o Partido Social Cristão, mas ele acolhe qualquer religião, ele tem uma profunda preocupação com o idoso, com os jovens e o nosso projeto é arrancar essa página dessa política opressora, essa política que persegue e essa política que só pensa em si próprio e não no bem comum. Há uma mensagem da candidata vice para o povo de Mandiritu? Que o povo realmente nessa eleição abra os olhos, conheça o plano de governo dos seus candidatos, conheça a vida dos seus candidatos, não vote em candidato ficha suja, não vote em hipótese nenhuma. Isso é uma proposta de todas as igrejas católicas, evangélicas, porque chega, gente, chega de corrupção nesse país, não tem como escolher uma pessoa se ela é uma ficha suja. Ela não vai, se ela poder concorrer à eleição, talvez ela não consiga assumir. Então, que o povo tenha muita consciência, reflita, esse é um ano de mudança e o povo tem uma arma na mão, a maior e melhor arma que é o voto. Então, que pensem, conheçam o plano de governo, o projeto, conheçam a vida desse candidato, porque depois não vai adiantar chorar por mais cinco anos agora. Então, que eu peço que o povo vote com muita consciência e muita responsabilidade. Ele Auto Veículos Compramos, vendemos, trocamos e ainda pegamos o seu carro em consignação. Se você está pensando em comprar ou trocar de carro, não perca tempo, venha direto na Ele Auto. A Ele Auto Veículos tem uma equipe preparada para ajudar você a fazer a escolha de veículos de procedência garantida, revisados e com garantia. Entre agora no site www.elialtoveículos.com.br e escolha o carro que mais lhe agradar e faça o seu cadastro por telefone 413604-4136 ou, se preferir, visite a loja em Fazenda Rio Grande. Estamos esperando na Avenida Paineiras 305, bairro Eucaliptos. Ele Auto Veículos Realizando sonhos e fazendo bons negócios.